Olá, livros que li e indico. A nossa ideia é sempre apresentar para você um livro que foi feito como leitura minha espontânea, geralmente livros literários, para que eu possa indicar. Acho bacana essa possibilidade de partilhar com vocês coisas que tenho lido, livros que tenho lido, principalmente na área da literatura. A nossa conversa aqui não é didática, não pretende ter orientação em si, é apenas uma partilha. Eu, particularmente, cresci muito lendo livros, principalmente os livros literários. Na verdade, dentro da prática da psicologia, uma das coisas que a gente faz na psicologia clínica é transcrição de caso clínico. E transcrever um caso clínico é muito parecido com a escrita de uma boa literatura. Inclusive, para profissionais de psicologia que fazem supervisão comigo, eu sempre indico que a pessoa leia bastante livro literário para poder facilitar a transcrição de uma sessão terapêutica. Mas não é o caso aqui, não estou falando aqui para psicólogos especificamente. Estou falando para você que deseja conhecer alguns livros. O livro de hoje que eu vou apresentar é este livro Adeus China, o Último Bailarino de Mao. Foi escrito por Li Kunxin. E ele era um bailarino, na época, muito famoso. E ele foi cooptado nas comunidades chinesas, do interior da China, para fazer parte do balé popular da China. Era uma característica do ditador Mao, na China comunista, de dar ênfase à cultura, porém, a grupos de teatro, de dança. E o de dança era um dos muito conhecidos pelo mundo. Inclusive, mesmo na China comunista, esse balé percorria vários países fazendo show e espetáculo. Até recentemente, na cidade de Vitória, onde eu vivo, aqui no Espírito Santo, eu pude assistir o balé popular da China, numa nova linguagem, mas são bailarinos chineses que vêm também financiados pelo governo chinês. Este livro, eu resolvi indicar em tempo de coronavírus. Por quê? Porque essa crise toda que nós estamos tendo em relação ao vírus, à origem do vírus, fala-se muito da China. E a China é um país que, de fato, é muito complexo. A gente não entende o que tem lá dentro. Nós conhecemos muito pouco do lado deles, da visão de vida comunitária deles. Nós sabemos que a China tem uma história milenar. Nós sabemos que na China surgiram muitas coisas que hoje nós usamos na humanidade. Por exemplo, a bússola nasceu lá na China. Então, a China tem uma cultura, assim, fabulosa. Porém, nós sabemos muito pouco do sistema comunista da China, desta nova forma de viver, deste sistema aberto para a produção do capitalismo ocidental, porém, sem que eles tenham aberto mão do totalitarismo dele governamental. E a gente tem muita crítica, principalmente nos países ocidentais, onde se tem um temor, um medo muito grande do comunismo, do socialismo. E, na verdade, hoje, com toda essa crise, eu tenho dito que a China, o capitalismo hoje é dependente do comunismo, né? Porque para se baratear produtos de marcas internacionais, o capitalismo recorreu à produtividade intensa da China, que é bem mais barato produzir lá por várias questões, que não entra aqui o mérito dessa questão econômica, política. Mas nós acabamos, enquanto ocidentes, ficando dependente do parque industrial da China, porque lá eles conseguem uma equivalência de valor muito baixa. Aí as mercadorias produzidas na China, vendidas aqui no Ocidente, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, tem um preço bem mais acessível. Assim dizem, né? Porém, com essa crise, até os equipamentos hospitalares, as EPIs, para se enfrentar para o profissional de saúde pública a questão do coronavírus nos hospitais, 90% do material da área hospitalar é importado da China. Olha que loucura. Então, nós estamos totalmente dependendo da China. Tanto que já começa-se a ter muita discussão em torno disso, alguns economistas já começam a entender que o Ocidente tem que começar a rever essa questão também de ter a garantia da produtividade e de aquecer o seu parque industrial, porque é a garantia também de empregos, é a garantia também de possibilidade de uma vida melhor, mais digna também aqui no nosso coletivo. Porém, eu não sabia nada da China. Quando eu li este livro, o Li Cuxin, além dele ser um dos maiores bailarinos do planeta, ele é simplesmente um cara que escreve muito bem. Então, ele escreveu este livro por ele mesmo, é uma biografia. Só que ele vem, assim, secando detalhes da cultura chinesa, desde lá da comunidade, de onde ele vem, até quando ele vai para Pequim, para a escola do balé popular da China. Então, ele vai mostrando, lógico, numa ótica da China comunista. E depois, também, lá na frente, no livro, quando ele já é exilado nos Estados Unidos, que é uma história muito interessante, ele consegue fazer a relação entre as duas realidades, a ocidental e a chinesa. Eu falo chinesa nem tanto asiático. Eu acho que a China, na Ásia, é uma outra realidade, é uma outra cultura. Mas, gente, depois que eu terminei de ler este livro, eu tive uma vontade imensa, imensa, de ir para a China. É um roteiro de viagem que eu quero fazer, mas para conhecer o interior da China. Por isso que muitas coisas que a gente critica da China, nós temos que entender que não é à toa que eles conseguem muita coisa, porque eles têm uma raiz cultural, eles têm outras necessidades. As necessidades que nós aprendemos aqui no Ocidente não são as mesmas necessidades dele. Tanto é que o Li Kuxin, ele é um bailarino que também se desenvolveu muito, graças a toda essa critério educativo que tem na China, essa disciplina, esse desapego às questões materiais em si, muita espiritualidade também. Então, assim, a China tem muito a nos ensinar enquanto humanidade. Ela tem muito a nos ensinar. E eu só quero ler brevemente, para você desejar ler o livro. Li Kuxin nasceu em 1961, em Vila Nova, na comuna de Li, perto da cidade de Qingdao, costa nordeste da China. É o sexto de sete filhos em uma família pobre da área rural. Li viu sua vida de camponês na China, comunista, de Mao, mudar drasticamente, quando aos 11 anos de idade foi escolhido pelos conselheiros culturais da Madame Mao, que é a primeira dama, para estudar na Academia de Dança de Pequim. Então, gente, é muito interessante como que essa seleção foi feita. Nesse ponto, eles têm muita nos ensinados, dão aula para nós. E para a gente fechar a indicação desse livro, só um trechinho gostoso. Na China, é costume a mulher ficar de cama durante um mês depois de dar à luz. Os bebês nascem em casa com a ajuda da parteira local. Acreditava-se que deixar a cama e trabalhar antes de descorrer os 30 dias do parto prejudicaria a saúde da mãe. Olha que interessante. Esses detalhes eu deixo para você ler e degustar com todo prazer na sua casa. E vale a pena. É um livro que você lê sem fôlego. Esta é a minha dica de hoje para livros que li e agora indico. Um abraço. Um abraço. Amém.